Eu vou falar aqui de coisas que são introdutórias, mas que eu considero bastante importantes. É que todos nós cristãos saibamos sobre as Escrituras, porque isso fortalece a nossa fé. Quando nós vemos que a construção da Bíblia, durante todo esse período que foi escrito em mais de 1500 anos, mais de 15 séculos, nós vemos que isso passou por situações das mais diversas, livros que foram escritos em lugares totalmente diferentes, com estilos totalmente diferentes. Quando nós entendemos e estudamos essa construção das Escrituras e, ao mesmo tempo, nós vemos que a Bíblia vem sofrendo a investigação, vem sofrendo o escrutínio, durante tanto e tanto tempo sem que ninguém ache uma contradição na Bíblia. Embora haja algumas dificuldades, mas para todas elas há uma solução, há uma resposta razoável. Então, isso fortalece a nossa fé. Isso nos faz realmente entender que este livro aqui não é simplesmente uma coleção de escritos, mas é verdadeiramente a Palavra de Deus. Então, isso é algo muito importante, do meu ponto de vista, que o cristão tem uma noção, mesmo que seja essa introdutória de como é que esse livro foi construído. Nós vemos, a primeira coisa que nós vimos foi o quê? Foi que havia um povo, um povo que é descendente de Abraão. Abraão, ele era de uma família de idólatras. Abraão não era de uma família religiosa, de uma família que adorava um único Deus. Não existia. Ele era de uma família de idólatras. Isso, inclusive, está na Bíblia. Ele era de uma família de idólatras. Então, Deus chega para ele e diz que, por meio dele, se assim Abraão obedecesse os comandos do Senhor, por meio dele, uma nação seria construída. E essa nação seria entendida, seria diferenciada das demais, principalmente por uma coisa, que era o entendimento de que havia um único e verdadeiro Deus. Então, essa característica, esse entendimento é que separava o chamado povo de Deus, de todos os demais povos. Dizer que ele é, aquele povo é o povo de Deus. Nós já vimos que se nós compararmos os judeus com os outros povos da antiguidade, nós vamos ver que ele não tinha nada para oferecer no natural, no mundo real. Não tinha, não tinha nem de perto o conhecimento dos gregos. Nem de perto. A Grécia é a mãe da sabedoria, a mãe do conhecimento. Os hebreus nem de perto tinham nada desse tipo, nem de perto tinham a beleza dos templos, dos palácios da Babilônia, ou mesmo a força, a organização de Roma. Não tinham. Inclusive, os judeus foram um povo que foi explorado por uns, abandonado por outros, traído por outros. Os judeus não tinham nada para oferecer. Então, Deus escolhe aquele povo e diz assim, por meio de você, eu abençoarei todas as famílias do mundo, eu abençoarei todas as pessoas do mundo que simplesmente escolham seguir o caminho da verdade. Então, realmente, o povo judeu, ele é escolhido para representar ou apresentar para o mundo o único e verdadeiro Deus. E é isso que diferenciava esse povo de todos os demais. Então, as pessoas, aquele povo começou a viver e ter experiências com esse único e verdadeiro Deus. Experiências muito fortes. Experiências de transformação, experiências de vitória, experiências de saber obedecer a voz de Deus, experiências que eram incríveis com Deus. Esse povo passou a ter isso. É lógico que muitas vezes com dificuldades, com gerações que não quiseram fazer isso. Inclusive, nos primeiros livros da Bíblia, nós vimos isso. Nunca foi assim tão fácil, mas sempre era um povo que se diferenciava porque ele sabia que havia um único e verdadeiro Deus. Embora muitos deles não quisessem seguir esse único e verdadeiro Deus, porque seguir a Deus gera em nós crescimento, amadurecimento, mas gera também desconforto. Porque não há crescimento sem desconforto. É sempre uma chamada para que nós saiamos da nossa zona de conforto, para que cresçamos, para que sejamos algo além do que estamos naquele momento. Então, esse era o povo de Deus. Aí, as pessoas começaram a ter essas experiências, outros começaram a escrever sobre essas experiências. Então, nós passamos a ter uma literatura judaica sobre as experiências e sobre o que Deus falava com aquele povo para escrever. Então, muitos. Moisés escreveu muito e outros tantos escreveram muito, etc. E essa literatura foi se acumulando. E o povo judeu já conhecia, não alguns textos, mas também do ponto de vista da oralidade, das histórias que eram contadas de uns para os outros. O povo já contava aquilo ali, tudo. Mas não havia ainda um consenso sobre quais eram os textos que eram verdadeiramente inspirados, quais eram os textos que eram sagrados, quais eram os textos que, de fato, não provieram da pena do homem, mas sim da inspiração de Deus. Que textos eram esses? Não tinha um consenso sobre isso. Como se deu essa primeira construção? Que eu vou usar o termo oficial no sentido mais amplo da palavra, mas como se houve essa primeira construção? Aí a primeira coisa que eu digo, e vocês têm de saber isso, quando as pessoas na história passaram a identificar os textos como sagrados, os textos como inspirados, elas não construíram o caráter de sagrado do texto, elas não deram ao texto a qualidade de ser sagrado, elas reconheceram o caráter do texto de ser sagrado. Isso é muito importante. Quando a gente estuda isso, vocês têm de saber. Nunca houve nenhuma pessoa que tivesse a autoridade de constituir um texto como sagrado. Não existe isso. O homem não pode chegar em um determinado texto e dar a esse texto a característica de ser santo, de ser sagrado. Criar no texto, oferecer, construir, colocar no texto a característica de ser inspirado. O que a história demonstra era a humanidade de coração certo, coração direcionado, tentando buscar, entender quais daqueles textos já haviam sido inspirados. A inspiração já estava no texto. O homem tinha o intuito de reconhecer. Então, isso é muito importante. Todos nós, todos os cristãos, têm de saber. A história mostra como as pessoas declararam que o texto era inspirado. Inspirado. Elas não constituíram a inspiração do texto. Não constituíram. Isso é a primeira coisa que têm de saber. Então, a primeira coisa que têm de saber é isso. Que o texto já é em si inspirado e, portanto, o que nós estudamos aqui é como as pessoas, pouco a pouco, foram identificando aquele texto que já era inspirado, já era sagrado, já era inspiração de Deus. Não havia ninguém que tinha autoridade, nem poderia existir uma pessoa com autoridade de dar um caráter de sagrado ao texto, porque essa pessoa não é Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa importante para saber, que vocês não podem esquecer, a inspiração, o caráter de sagrado está no texto, não no autor do texto. Não é o autor do texto que tem uma vida toda inspirada. É aquele texto específico que é considerado um texto inspirado. Qual é a consequência disso? Se por acaso as pessoas encontrarem um outro texto cuja autoria esteja clara que foi de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Moisés, estes textos não serão considerados textos sagrados, porque não foi o fato de Paulo ter escrito um texto que tornou o texto sagrado. Não foi o fato de Moisés ter escrito um texto que tornou o texto sagrado. Não foi o fato de Pedro ter escrito um texto que tornou o texto sagrado. Não. Foi o fato do texto em si ter elementos que a comunidade passou a considerar como inspirados por Deus. A inspiração está no texto, não está no autor do texto. É dizer que, repito, se porventura, o que é praticamente impossível, se porventura encontrarem algum texto cuja autoria seja dada a um desses autores de textos bíblicos, esse texto não será incluído na Bíblia, porque isso não é o caráter, não é a característica que torna um texto, que faz com que um texto seja incluído na Bíblia. Entendeu isso? Então, pronto. Então, onde é que nós estamos aqui? nós temos uma história de um povo que tem um relacionamento com Deus. Essa história é diferente de todos os demais povos. As pessoas começam a falar de suas experiências com Deus. Deus começa a falar com essas pessoas. Uns sentem a vontade de escrever isso. Então, nós passamos a ter textos que são escritos. As pessoas começam a adorar a Deus pela tradição dessas histórias, pelo que acontece. A fé começa a se fortalecer e a fé judaica. Mas chega um ponto que há alguns, mas especificamente este rei, que é um rei que não merece nem, não merecia nem ser considerado um rei judeu. Por quê? Porque ele incentivava a adoração a outros deuses, incentivava a idolatria. Eu estou falando aqui do rei Manassés. Incentivava a idolatria. Era um rei que não era condizente, não fazia juiz à fé judaica. então esse rei era um rei muito ruim para a fé judaica. Esse rei governa, morre, o seu sucessor governa por dois anos, é assassinado, aí vem um outro rei, Josias. Esse não, quer dizer, esse não era como o outro não. Esse era um Deus de coração judaico. Ele diz assim, meu Deus, o que me faz ser diferente, o que faz o meu povo ser diferente aqui, de todos os demais povos, é essa característica que nós conhecemos o único e verdadeiro Deus. Eu tenho que fazer algo para resgatar isso. Então esse rei é muito importante na história do povo judeu. Ele diz, eu tenho que fazer algo. E ele, quando está no trono, ele assume o trono com oito anos de idade, já na fase mais velha, quando ele está ali, ele diz, eu vou fazer uma reforma política religiosa aqui. Vou fazer uma grande reforma religiosa para resgatar a unidade, a verdade, que é a adoração única e verdadeira o Deus. E ele faz isso. quando ele decide isso, que ele chama os assessores dele e diz, como é que nós vamos fazer isso? Tem várias etapas nessa reforma religiosa, vários passos. Um dos principais passos, se não o mais importante para a fé judaica, era reconstruir o templo de Salomão, o primeiro templo de Salomão, que havia sido destruído. Vamos reconstruir este templo, porque sem o templo não há plenitude no exercício da fé judaica, porque muitas das práticas judaicas são referentes ao exercício no templo, conforme os judeus já faziam pela oralidade. Quando ele determina que isso seja feito, que as pessoas vão para as ruínas do templo para ajeitar, para reconstruir o segundo templo, que de fato o tempo depois é reconstruído e é destruído só no ano 70 depois de Cristo, segundo o templo de Salomão. Então, ele estava reconstruindo o segundo templo. Quando ele está nessa tarefa de reconstruir o segundo templo, um dos sacerdotes vai ali e encontra um rolo de papiro, um texto escrito, encontra um livro, aí ele pega esse livro, o sacerdote leva para o rei, o rei quando lê esse texto ele fica impressionado, ele diz, meu Deus, é isso que precisamos, eu tenho um texto aqui que vai totalmente ao encontro, é totalmente condizente com a minha reforma religiosa, com a reforma religiosa que eu quero fazer, que é de fazer com que esse povo volte a adorar o único e verdadeiro Deus, esse texto é impressionante, por quê? Porque esse texto não só falava de como o homem falava com Deus, como é que eu quero dizer isso? Ele não só tinha o caráter chamado caráter sacerdotal, que falava como o homem deveria se referir a Deus na fé judaica, dizendo, falando sobre cerimônias judaicas, falando sobre práticas judaicas, mas também falava de como Deus falava com o homem, dizendo como o homem deveria agir eticamente numa atmosfera religiosa, criar uma espécie de conduta adequada para o homem de fé, uma espécie de religiosidade ética, uma ética no movimento religioso muito importante, e esse rei, Josias, ele fica tão impressionado com esse texto, por ter achado esse texto, sacerdote ter achado esse texto, que ele diz o seguinte, é o seguinte, esse texto agora vai ser, não vai ser a lei do Estado, na linguagem de hoje, nós diríamos, essa lei religiosa vai ser também a lei civil, essa lei religiosa vai ser também a lei civil, caracterizando uma teocracia, a lei civil é uma lei religiosa, o Estado de Israel hoje, embora seja um Estado religioso, ele não é um Estado teocrático, a lei civil, a lei que fala do comportamento do povo, não é a lei religiosa, embora o Estado seja um Estado devocional, é um Estado judeu, é diferente, o que ele fez foi diferente, ele disse assim, a lei religiosa, que esse texto religioso que eu achei aqui, vai ser a lei do povo, e ele, quando ele faz isso, ele dá, será que ele dá caráter de inspiração a esse texto? sim ou não? Não, ninguém pode fazer isso, ele dá o que? Publicidade muito grande a esse texto, as pessoas tinham de conhecer esse texto, e as pessoas começaram a ler esse texto, começaram a estudar esse texto, começaram a se maravilhar, elas se maravilharam com esse texto, e, portanto, pouco a pouco, passaram a reconhecer que esse texto era um texto inspirado, um texto que só poderia ter sido proveniente da inspiração de Deus, esse texto é o que vem a ser hoje, o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, inclusive é no livro de Deuteronômio que estão os mandamentos judaicos, o que o judeu tem de fazer está no livro de Deuteronômio, entendeu? Tem o caráter tanto sacerdotal como o homem se refere a Deus, e tem o caráter de como Deus se refere ao homem, que nós podemos chamar de caráter profético, Deus falando com o homem, o caráter profético do texto, e como o homem fala com Deus, o caráter sacerdotal do texto, tem esses dois caracteres no mesmo texto de Deuteronômio, um caráter sacerdotal e um caráter profético, no mesmo texto, que veio a ser o livro de Deuteronômio. Então, essa é a primeira vez que as pessoas começam a dizer, a identificar verdadeiramente um elemento inspirado, e as pessoas começam a ter suas práticas cada vez mais voltadas àquele texto escrito, e a partir dele, é que as coisas, que o número de livros vai aumentando. Então, nós temos, depois de Deuteronômio, passaram-se a se considerar como livros inspirados, também o grupo de livros que é conhecido na comunidade cristã como Pentateuco e na comunidade judaica como Torá. começou com Deuteronômio e, a partir de então, as pessoas passaram a dizer que esses outros textos que formam os cinco primeiros livros da Bíblia eram também textos inspirados. Então, o primeiro grupo de textos a ser considerado pela população, pela comunidade, como grupo inspirado foi a Torá. a Torá, pessoal, são os cinco primeiros livros da Bíblia. São os cinco primeiros livros da Bíblia, que são os livros que foram, segundo a tradição, escritos por Moisés, o servo de Deus. Passou a ser quase que uma característica interessante desse grupo, escrito pelo servo de Deus. e depois daí, conforme nós vimos, outros livros foram gradativamente sendo incluídos, que foram chamados, o grupo de livros proféticos, escritos pelos profetas, foram gradativamente sendo incluídos. E, ao final, o terceiro grupo de textos foi incluído no livro sagrado, que é o que podemos chamar de escritos. Por quê? Porque traz textos de características bem diferentes uns dos outros. Você tem textos de cunho muito filosófico, como é o livro de Jó. Tem outro de cunho, tem até a literatura erótica, como é o livro de Cantares. Então, você tem textos das mais diversas naturezas. E, portanto, esse agrupamento de textos é formado gradativamente e as pessoas começam a reconhecer isso como texto. Ao final, eu vou falar mais especificamente como houve oficialmente esse reconhecimento final. Mas, eu vou só adiantar que isso se dá no concílio de Jâminha, no ano 90, depois de Cristo, já. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Quando as pessoas se reúnem e dizem assim, esse grupo de textos aí que as pessoas vêm, que os judeus vêm usando, que nós judeus usamos para adorar a Deus, esse é o grupo fechado da revelação de Deus para o povo judeu e nós não vamos acrescentar mais nada. É um grupo de textos. Grupo de textos. Esse grupo esse grupo aí é dividido na Bíblia cristã, no Antigo Testamento, ele é dividido em 39 livros. 39 livros. 39 livros. Está certo? Esses 39 livros são escritos por cerca de 31 autores. 31 autores. são 39, um grupo de 39 livros que são escritos por cerca de 31 autores. No mundo judaico, esse mesmo grupo de textos aí, ele é dividido em 24 livros. Inclusive, o grande escritor Joséfus, ou Joséfo, provavelmente em português, Joséfo, é conhecido por exemplo, Joséfus, ele faz menção a esse grupo específico de textos de 24 livros. 24 livros. Existem algumas tradições que acrescentam outros textos a esse grupo. A este grupo de textos, outras tradições acrescentam outro grupo de textos. A igreja imperial, por exemplo, que é a igreja católica romana, igreja católica apostólica romana, por exemplo, ela utiliza, além desse texto, que é reconhecido pelos judeus no concílio de Jâmnia, como nós iremos ver, já vimos e iremos ver mais detalhadamente, ela acrescenta um outro grupo de textos. Esse outro grupo de textos são chamados textos apócrifos. Apócrifos. São vários textos que formam sete livros a mais e mais alguns acréscimos a outros livros existentes que nós já temos. Nós iremos ver isso com mais detalhes. São mais ou menos 14 ou 15 textos, dependendo da tradição, que são acrescidos à Bíblia, ao Antigo Testamento. Desses 14 ou 15 textos, sete formam novos livros. Os outros formam pequenos acréscimos aos textos que o concílio de Jâmnia diz como são os textos inspirados. A gente vai ver depois os apócrifos com mais detalhes. Esses textos são oficialmente incorporados à Bíblia da Igreja Imperial em 1540 e pouco. São oficialmente incorporados. Esses textos são oficialmente incorporados em 1540 e pouco. São oficialmente incorporados à Igreja Católica Apostólica Romana, a Bíblia dela. Interessante notar que são fatos importantes para nós sabermos que, por exemplo, na criação da Igreja Imperial, cujo primeiro prazo se dá com Constantino, Constantino cria a Igreja Imperial e a língua oficial da Igreja Imperial é o latim. Então, a Bíblia passa a necessidade de existir uma Bíblia em latim e um dos grandes intelectuais da Igreja Imperial que é Jerônimo, um grande intelectual, a ele é dada a tarefa de traduzir a Bíblia que tinha sido escrito no Antigo Testamento em Hebraico, o Novo em Grego com algumas partes aramaicas traduzir isso tudo pro latim. E Jerônimo, em primeiro momento, ele não quer traduzir esses livros apócrifos, depois ele os traduz, traduz os livros apócrifos, mas coloca notas dizendo que não são inspirados. Não são inspirados, quer dizer, a própria Igreja Imperial, o seu tradutor, logo no começo, fez isso. Ela só, talvez, também com base nisso, só venha reconhecer e mudar essa opinião em 1540 e pouco. E depois, em outra oportunidade, na próxima aula, nós vamos ver quais os problemas de reconhecer esses textos como inspirados. Alguns deles trazem erros históricos importantes, outros não, outros são livros que são interessantes de você ler, mas não são, mas outros trazem erros históricos importantes. importantes. Bom, sim, eu devo dizer também o seguinte, para a Igreja Imperial, esses livros não são chamados de apócrifos, eles são chamados de deuterocanônicos, deuterocanônicos. o que quer dizer deuterocanônico? Quer dizer livros do segundo cânone. A Igreja Imperial, ela tem um segundo cânone que se dá após, inclusive, o descobrimento do Brasil, 1540 e pouco. Os livros canônicos do primeiro cânone, eles chamam protocanônicos. Protocanônicos, deuterocigundo, canônicos de cânone. Esse é o Antigo Testamento. Então, esse grupo que os judeus decidiram como grupo de textos, que era o grupo de textos sagrado para o judaísmo, que é chamado da Bíblia judaica, é exatamente o Antigo Testamento que nós temos hoje. Exatamente o Antigo Testamento. A diferença é que esse grupo de textos é dividido em 24 livros na Bíblia judaica e em 39 livros no Antigo Testamento cristão. Vocês já viram que a Igreja Imperial, a Igreja Católica Apostólica Romana, acresce a esse grupo de textos um outro grupo de textos. Esse outro grupo de textos que o próprio católico chama de Segundo Cânone, que é Deuterocanônicos, que os protestantes chamam de Apócrifos, é apenas incluído oficialmente em 1540 e pouco. Isso é oficialmente incluído pela Igreja. formam esse grupo de textos que a Igreja Imperial acrescenta. Forma sete livros a mais no Antigo Testamento e mais alguns acréscimos a outros livros existentes, como por exemplo o de Esté. Nós vamos ver com detalhes isso. Na próxima aula eu vou falar sobre os Apócrifos. Vimos que a Igreja Imperial a Igreja Romana Católica Igreja Católica Apostólica Romana tem como língua oficial o latim e exige que um dos seus grandes intelectuais Jerônimo traduza todo esse material para o latim. Jerônimo traduz isso quando vai traduzir esse grupo de textos que são anexados à Bíblia o próprio Jerônimo que inclusive a Igreja Católica chama São Jerônimo quando ele traduz ele coloca em notas lá esses livros não são inspirados o próprio Jerônimo não reconhece como inspirados esses livros mais de mil anos depois nós temos uma tradução desse grupo de livros para uma língua popular Lutero Lutero vai traduzir esse grupo de textos para o alemão que é a língua do povo Lutero traduz todos os livros incluindo esses livros apócritos e os coloca no meio entre o antigo e o novo testamento e também não os considera inspirados então a Igreja Imperial só considera esses livros inspirados depois de em 1540 e pouco inclusive se querem saber no concílio de Trento eles fazem isso 1546 1546 no concílio de Trento o Brasil já havia sido descoberto em 1546 a Igreja faz o concílio de Trento e oficialmente considera esses outros livros como livros do Antigo Testamento da Igreja Imperial em sua grande maioria esses livros são inofensivos tem dados históricos do contexto são importantes mas alguns deles nós iremos ver com mais detalhes na próxima aula trazem erros históricos e realmente uma coisa impressionante da Bíblia é quando você analisa os 39 livros do Antigo Testamento eles são perfeitos historicamente não há erro histórico nos 39 livros só há nesses acréscimos que são feitos isso é uma coisa impressionante agora no que diz respeito ao texto original os 39 livros tanto a Igreja Protestante como a Católica tem esses 39 livros só que a Católica acrescenta outros em 1546 alguma Igreja tinha já usava esses outros livros antes havia alguns judeus fora da região da Palestina que inclusive usavam até o grego que utilizavam esses livros então a Igreja vamos dizer assim fora do judaísmo na região central da Palestina alguns grupos chegavam a utilizar também esses livros eles utilizavam até uma tradução da Bíblia que foi do Antigo Testamento que foi escrito em que língua hebraico o Novo Testamento foi escrito em grego o Antigo Testamento foi escrito em hebraico com algumas partes de aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego mas como esses grupos fora da região central eles utilizavam eles utilizavam alguns desses livros e eles até tinham por exemplo no Egito ou outros lugares eles tiveram até uma tradução desse Antigo Testamento em hebraico para o grego que é a famosa Septuaginta Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico para o grego a tradução que Jerônimo fez do Antigo Testamento para o latim é a famosa Vulgata é para o latim então você tem essas duas grandes traduções então esse é o Antigo Testamento esse é o Antigo Testamento que foi construído dessa forma então nós temos o aparecimento de Jesus e depois do aparecimento de Jesus nós temos toda a produção desses textos que formam o Novo Testamento as boas novas o cristianismo não é a revogação do judaísmo o cristianismo é o cumprimento do que está no Antigo Testamento o cristianismo não é assim rapaz agora é isso aqui o que está para trás esqueça não é isso o cristianismo é dizer que tudo aquilo que foi feito durante aquele período de 14 séculos desde que o primeiro livro foi escrito até o último livro do Antigo Testamento encontra cumprimento realização encontra justificativa na pessoa de Jesus Cristo então é isso que o Novo Testamento principalmente vem dizer que o Antigo Testamento tem o seu ápice a sua realização em Cristo essa é a mensagem do cristão a mensagem do cristão não é dizer assim olha o cristianismo é isso aqui o judaísmo está errado não o cristianismo está ligado ao judaísmo é um é um é uma continuação do judaísmo na realização de que Cristo é o Messias o judeu o judeu que não é que não crê em Cristo ele acha que o Messias ainda virá mas é possível você ser judeu e crer em Cristo o grupo de judeus que crêem em Cristo é um grupo crescente muito grande que é chamado de judeus messiânicos são judeus que entendem que Cristo é o Messias Cristo era aquilo para o que toda a tradição judaica apontava Cristo era aquele ponto para o qual todos os 39 livros do antigo testamento apontam Cristo é a realização o ápice o cumprimento não é à toa que Cristo diz ele mesmo diz eu não vim para revogar a lei eu vim para cumpri-la palavras de Cristo eu não vim para revogar a lei eu vim para cumpri-la então essa é a mensagem central do cristianismo então nós temos primeiramente a história de Cristo que é narrada começa a ser narrada pelos seguidores dele com o intuito principal de demonstrar que aquilo ali tudo que havia sido escrito no antigo testamento tem um foco específico na pessoa de Jesus Cristo então nós temos quatro biografias de Cristo que foram consideradas como textos inspirados são chamados quatro evangelhos Mateus Marcos Lucas e João desses quatro evangelistas Mateus Marcos Lucas e João dois não conviveram com Cristo é interessante muita gente não sabe disso dos quatro evangelistas Mateus Marcos Lucas e João dois não conviveram com Cristo conviveram com pessoas que tinham convivido ao lado de Cristo mas eles mesmos não conviveram com Cristo quem são Marcos e Lucas Marcos e Lucas não conviveram com Cristo João era o apóstolo amado talvez a pessoa mais perto de Cristo era João era o apóstolo amado e Mateus também era um apóstolo mas Marcos e Lucas não conviveram com pessoas que tinham convivido com Cristo alguns dizem que o evangelho de Marcos é baseado em histórias contadas por Pedro por exemplo então os evangelhos são Mateus Marcos Lucas e João são relatos da história de Cristo os primeiros três evangelhos Mateus Marcos e Lucas são evangelhos que formam um grupo diferente do evangelho de João Mateus Marcos e Lucas são evangelhos que contam a história de Cristo praticamente na mesma ordem mesma sequência dos fatos são quase que repetições da história de Cristo um não foi baseado no outro mas são relatos independentes de um fato verível que aconteceu portanto por isso que todos eles concordam nos pontos centrais embora haja claramente pontos de vista diferentes quando fala dos objetos secundários mas a história de Cristo é narrada em Mateus Marcos e Lucas eles são muito parecidos por isso aí outra coisa vocês tem que saber são chamados de evangelhos sinóticos sinóticos se alguém falar os evangelhos sinóticos quais são Mateus Marcos e Lucas evangelhos sinóticos começam falando do nascimento de Cristo falam dos milagres falam disso falam daquilo outro são muito parecidos são iguais não tem algumas características únicas tem características únicas por exemplo o evangelho de Marcos é o mais restrito mais sintético mais direto muita gente gosta desse estilo é objetivo o evangelho de Marcos o evangelho de Mateus já é mais explicativo é maior o evangelho de Mateus você tem o evangelho de Mateus que é muito voltado a explicação de que Jesus era o Messias esperado pelos judeus contra o evangelho de Marcos é muito voltado para os gentios Lucas por ser um médico a formação de Lucas era médico por ele ser um médico quando você quando lê o evangelho de Lucas você vê que ele descreve um Cristo preocupado com os enfermos preocupado com os doentes um Cristo que cura o evangelho de Lucas é muito forte no aspecto de cura de Cristo e nós temos o evangelho e esses três evangelhos foram os primeiros evangelhos a serem reconhecidos como escritura sagrada do novo testamento Mateus Marcos e Lucas isso quer dizer que foram os primeiros escritos não eu estou falando reconhecimento no antigo testamento por exemplo eu disse para vocês que o primeiro livro a ser verdadeiramente assim posto uma posição de reconhecimento como como obra inspirada foi Deuteronômio aquela história que eu contei para vocês da reconstrução do templo de Salomão foi Deuteronômio quer dizer que Deuteronômio foi o primeiro livro escrito no antigo testamento não o primeiro livro escrito do antigo testamento segundo a maioria dos estudiosos foi o livro de Jó o livro de Jó mas Deuteronômio foi o primeiro a ser reconhecido no novo testamento a mesma coisa Mateus Marcos e Lucas foram os primeiros livros a serem reconhecidos já havia antes do livro de Lucas do evangelho de Lucas ter sido escrito as cartas de Paulo as sete igrejas as dez cartas de Paulo as sete igrejas já estavam escritas agora por que que as cartas de Paulo não haviam sido reconhecidas ainda é pela questão lógica porque as cartas eram endereçadas cada um a um lugar não tinha nem reunião dessas cartas mas já haviam sido escritas então nós temos Mateus Marcos e Lucas como os três primeiros evangelhos os evangelhos sinóticos que passaram a ser reconhecidos e o interessante é que vem o evangelho de João o evangelho de João conforme eu disse para vocês em outra oportunidade é uma coisa impressionante por que? porque enquanto os outros evangelhos Mateus Marcos e Lucas falam da história de Cristo numa linguagem uma linguagem não quer dizer numa linguagem comum numa linguagem simples aliás se você for falar de estilo literário estilo literário o evangelho de Lucas talvez seja o mais bem elaborado mas as histórias que eles contam Mateus Marcos e Lucas são histórias do dia a dia nasceu fez milagres do dia a dia que eu digo assim do dia a dia de Jesus nasceu fez milagres não sei o que que negócio agora João ele inicia o evangelho dele de uma forma totalmente diferente por isso que ele não está nesse grupo dos três evangelhos João inicia o evangelho dele com uma tese teológica da extremamente profunda com uma tese filosófica uma tese teológica ele não inicia o evangelho dele com o nascimento de Cristo ele inicia o evangelho dele dizendo o que? que o princípio criador de Deus o princípio criador de Deus a essência e fundamento do mundo a razão de ser da existência e das coisas virou homem e nasceu é isso o evangelho de João é outra visão ele está falando para quem olha só quem são os intelectuais gregos que viviam a vida fazendo o que? elucubrando discutindo sobre a essência da existência e a essência da vida João chega e diz meu amigo essa palavra que você usa para descrever isso que é logos o logos que é o princípio criador de Deus a essência e fundamento do mundo da existência das coisas eu não só conheço porque estudei mas inclusive eu convivi com ele o logos não é unicamente uma ideia ele está dizendo o logos é uma pessoa isso é uma tese filosófica radical você consegue entender a profundidade disso você tem um grupo de filósofos que passavam anos e anos escrevendo sobre o que é a essência do mundo Parmênides Heráclitos todos esses grupos de pré-socráticos escrevendo sobre a essência do mundo e as pessoas estudando isso e é isso e aquilo e aquilo outro não sei o que João chega e diz a essência do mundo não é uma coisa é uma pessoa é isso ele começa com essa tese João capítulo 1 verso 1 combinado com João capítulo 1 verso 14 traz uma das ideias mais radicais de qualquer livro religioso já escrito é a ideia de que a essência e fundamento do mundo não é uma ideia mas é uma pessoa o Logos nasce como uma pessoa encarna como uma pessoa essa é uma essência radical então João é diferente pouco tempo depois ele vai falar de uma coisa impressionante quando ele diz assim não só a essência e fundamento do mundo são uma pessoa mas também a própria verdade é uma pessoa então em João capítulo 14 verso 6 ele escreve que Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim eu sou o caminho a verdade isso é uma tese filosófica radical filosófica radical ela dá uma perspectiva na filosofia que até então não existia de que você não apenas pelo estudo você poderia buscar a verdade mas também pela experiência de conviver com aquele que era a encarnação da própria verdade o nome em grego para a verdade é Aletea é impressionante e eu sempre falo de uma passagem que está em João também eu sempre digo isso que é uma das passagens mais engraçadas que eu acho assim eu acho assim interessantíssimo porque é quando essa pessoa porque Jesus é a verdade segundo João 14,6 em João 18,38 nós temos a narração de uma história que é Pilatos ele chega para Jesus que é a própria verdade e pergunta o que é a verdade aí Jesus quer dizer Pilatos está na situação de perguntar para a própria resposta a pergunta mais importante que alguém pode fazer ele está perguntando para a própria resposta o que é a verdade aí Jesus antes de responder ele se vira e vai embora a Bíblia diz Pilatos se vira Pilatos se vira e vai embora ou seja foi a oportunidade a maior oportunidade perdida da história da humanidade uma pessoa perguntar o que é a verdade que a pergunta mais importante pode ser feita para a própria resposta e não esperar se virar e ir embora João 18 38 tem essa passagem que é muito interessante então João é um evangelho porque fala de Jesus fala mas se anotaram que é uma perspectiva totalmente diferente é uma outra visão de mundo é uma outra visão de mundo não é um outro ângulo um outro prisma fala da mesma coisa a mesma visão de mundo sobre um outro prisma enquanto Mateus Marcos e Lucas falam de Jesus como um homem que nasce que encarna é o Deus que encarna mas a ênfase não é no elemento do ser mas na experiência de Jesus na vida de Jesus João fala desse mesmo homem que é Deus que nasce a segunda pessoa da trindade que nasce Logos mas o foco do evangelho é no ser de Cristo então João é muito interessante sobre esse lado então Mateus Marcos Lucas e João formam os quatro evangelhos a biografia de Cristo então nós vimos que no novo testamento nós temos os evangelhos Mateus Marcos Lucas e João Mateus Marcos e Lucas formam um grupo de texto um grupo de evangelhos que tem muitas características entre si são chamados evangelhos sinóticos e nós temos o evangelho de João que é diferente que tem uma perspectiva um modo de narrar com um ponto de vista totalmente diferente começa com a tese teológica filosófica muito profunda o evangelho de João mas depois nós temos um outro texto que é escrito e é reconhecido que é central porque você veja bem lá pelo ano 150 depois de Cristo pela metade meados do século 2 as pessoas os cristãos já utilizavam os quatro evangelhos nos seus cultos a Deus juntamente com os textos do antigo testamento e depois nós temos o outro texto que é muito importante muito importante chamado que chamamos hoje do livro de Atos o livro de Atos ele fala de uma história é mais ou menos uma biografia também só que Mateus, Marcos, Lucas e João é a biografia de Jesus e Atos é a história do começo da igreja com dois personagens muito importantes Paulo e Pedro principalmente graças a Atos graças ao livro de Atos é que uma figura que era temida pelos cristãos passa a ser gradativamente conhecida que é a figura de Paulo Atos foi escrito por Lucas Mateus, Marcos, Lucas e João Lucas que escreveu o evangelho também escreve o livro de Atos como a continuação do evangelho e esse livro na minha opinião é central para o cristianismo porque entre outras tantas coisas como falar do princípio da igreja ele ajuda a mudar a visão do cristão sobre aquele que havia sido o maior se não o maior com certeza um dos maiores perseguidores do cristianismo que foi Paulo Paulo antes da conversão dele era um perseguidor feroz do cristianismo Paulo já até disse da outra vez Paulo quando estava na estrada de Damascus numa viagem para perseguir os cristãos ele tem uma experiência sobrenatural com Cristo Cristo já havia morrido isso é o que? o ano dois ou três depois da ressurreição de Cristo então ele tem essa experiência Cristo com Cristo Cristo aparece para ele naquele momento aquele homem que era conhecido como um terror matava todos os cristãos era um grande perseguidor de cristãos se torna talvez um dos maiores defensores do cristianismo o que Paulo faz pelo cristianismo é impressionante ele nas suas viagens conhecidas por viagens missionárias ele é chicoteado torturado e jamais abandonou o intuito de defender a verdade que era Cristo é certo que houve momentos de desencorajamento houve momentos de vale mas sempre ele encontrou esperança regozijo em Cristo Jesus para continuar aquilo para o qual ele foi chamado a vida cristã é uma vida de muita felicidade e paz interior uma vida cheia que enche a gente assim de propósito enche a gente sentido a gente vive assim querendo que o outro dia venha logo porque é tanta coisa para fazer tanta coisa tanta gente para atingir a vida se torna uma explosão realmente de alegria mas isso não quer dizer que não é uma vida de obstáculos uma vida de problemas isso tudo acontece também com o cristão o cristão não é imune aos problemas a bíblia nunca diz isso se alguém prega que a sua conversão vai fazer com que você não tenha problemas essa pregação não é não está na bíblia não sei em que está mas na bíblia não está a bíblia é clara em dizer que no mundo nós teremos tribulações problemas enfrentamentos aí logo depois ela diz mas apesar disso tenha bom ânimo porque eu venci o mundo então nós teremos paz tranquilidade em meio aos problemas e nós não vemos isso de maneira mais clara do que na vida desses primeiros homens que entenderam que a razão de ser era Cristo o próprio Paulo diz viver é Cristo Paulo deixa meu amigo viver é Cristo morrer para mim é lucro porque matar você está me promovendo então viver é Cristo não há outra razão de ser de existir senão Cristo nós vemos isso claramente na vida desses homens cuja cuja história é narrada começa a ser narrada no livro de Atos então Atos tem esse intuito vocês tem de saber disso que é o intuito de popularizar tornar mais afeita a figura daquele grande herói do cristianismo que era antes um terrível torturador e assassino dos cristãos que é Paulo Paulo é também o tempo todo quando você vai ler Paulo ele está o tempo todo lidando com o seu passado Paulo é o tempo o passado de perseguidor e torturador está o tempo todo perseguindo ele como muitos cristãos tem isso muitos cristãos vivem o tempo todo brigando com o seu passado porque Cristo diz assim meu amigo nova criatura você é o seu passado não o seu passado não importa para Deus você é uma nova criatura a simbologia do batismo é isso o que é o batismo você mergulha nas águas e quando você se levanta das águas você é nova criatura é o mergulho que faz você nova criatura não mergulho simboliza algo belíssimo que ocorre conosco quando verdadeiramente nós entendemos qual é o propósito da existência que é Cristo e Paulo é preciso você mergulhar nas águas para ser salvo não a história dos ladrões na cruz é clara aquele ladrão lá só tinha feito coisa ruim não tinha nada para oferecer para Cristo não era só tinha o caba ruim só tinha nada para oferecer o passado dele era horrível aí você dizia ele tinha tempo de fazer boas obras depois que ele chegou para Cristo e fez assim senhor a oração dele foi assim senhor quando o senhor for para o céu se lembre de mim foi isso a oração dele aí Jesus diz você estará comigo hoje mesmo ao lado do pai aí aquele ladrão teve tempo de se batizar não nem tempo nem tinha como teve tempo eu sempre digo assim ele tinha como fazer boas obras não porque suas mãos estavam pregadas na cruz ele tinha como caminhar na vereda da justiça não porque seus pés estavam pregados na cruz ele tinha como oferecer alguma coisa para Cristo não ele estava morrendo ele tinha o que? nada nada para oferecer ele não se batizou ele não fez curso bíblico ele não fez nada mas ele foi para a eternidade ao lado do pai então essas coisas não são necessárias para a salvação mas elas são necessárias para o nosso convencimento e a nossa o nosso fortalecimento nesse propósito da vida que a vida cristã é uma vida de você ter certeza do que é a verdade e com essa certeza com a ajuda de Deus você enfrenta obstáculos problemas decepções traições fazendo o que? a obra do pai e aquilo traz para você uma paz enorme que não se confunde com nada que o mundo possa oferecer porque o mundo até oferece algumas alegrias é lógico algumas alegrias mas o problema das alegrias que o mundo oferece é que elas acabam ao nascer do sol do próximo dia a alegria que Cristo oferece ela é eterna então mesmo nós estamos sempre no estado de alegria então essa é a grande coisa e o livro de Atos narra isso de maneira incrível você foi olhar a história daqueles homens de Paulo de Pedro de tantos outros o próprio Pedro já falei a história de Pedro é incrível Pedro que era era o mais instável o mais instável dos discípulos de Cristo era Pedro para o bem e para o mal para cortar a orelha do guarda para ser o primeiro a pular na água tem que pôr os positivos Pedro era instável o mais instável de todos negou Cristo três vezes tudo tudo que ele não queria saber ele era emocional hoje em dia se fosse descrever a personalidade dele ele era emocional colérico quase imperativo Pedro era imperativo pronto aí chega aquele homem que passou pelo que passou na hora de morrer está lá na cruz aí a pessoa ele diz peraí aí o pessoal diz peraí o que você vai morrer agora não eu quero ser crucificado mas me crucifique de cabeça para baixo eu não sou digno de ser crucificado do jeito que Jesus foi ou seja o testemunho dos que são mortos e perseguidos em nome de Cristo também prega então até hoje em dia até hoje em dia se não sei se vocês sabem disso mas se mataram mais cristãos unicamente em razão da fé em Cristo no século passado no século 20 do que em todos os 19 outros séculos somados a morte por defender Cristo não é história do passado não é também história do presente e como é hoje em dia há pelo menos 50 países a bíblia é de uma forma ou de outra proibida em alguns deles é punida com a pena de morte a simples posse desse livro é punida com a pena de morte então nós vimos essa prática já existente ali no livro de Atos e Atos é muito importante por conta disso outra coisa muito importante do livro de Atos que ela que o livro de Atos deu o mapa para que se pudessem colecionar as cartas que haviam sido escritas por Paulo o livro do Atos não fala das viagens de Paulo não fala das viagens missionárias de Paulo porque Paulo não só defendia o cristianismo como saia implantando plantando iniciando igrejas porque a igreja pessoal é um instrumento muito eficaz na evangelização na salvação de almas e Paulo sabia disso ainda é até hoje e Paulo sabia disso e saia por aí criando igrejas e essas igrejas conforme eu disse começavam a dar problemas como toda igreja tem problemas você tem que estar resolvendo e resolvendo normal porque seres humanos você não pode jamais dizer que o problema que o errado está certo aí é muito grave o errado é errado precisa ser corrigido mas às vezes tem um errado que vai ser corrigido e Paulo via isso então Paulo criou essas igrejas e começou a mandar cartas para corrigir problemas nessas igrejas então nós temos dez cartas na bíblia que são enviadas a essas igrejas enviadas a sete igrejas são dez cartas de Paulo que são enviadas a sete igrejas então essas dez cartas depois do livro de Atos e com a ajuda do livro de Atos começaram também a serem reconhecidas como textos de inspiração divina então nós já temos aí no novo testamento ou no novo testamento textos que são gradativamente considerados como inspiração divina nós temos quais? os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas o evangelho de João o livro de Atos e graças ao livro de Atos popularizou e possibilitou a reunião das cartas de Paulo dessas cartas de Paulo principalmente dez cartas que foram endereçadas a igrejas que foram começaram a ser reconhecidas como literatura inspirada por Cristo ou inspirada por Deus estão entendendo? estão entendendo? então nós temos esses textos que gradativamente passaram a ser inspirados inspirações o que é interessante que essa ideia de você formar um bloco de texto ou uma escritura sagrada genuinamente cristã ou seja você formar um novo testamento interessante conforme eu disse que essa ideia foi difundida por alguém que veio a ser considerado como herege que era foi o Marcion ele foi o primeiro a dizer que os cristãos tinham de ter um texto genuinamente deles que o antigo testamento por si só não falava do fenômeno do cristianismo como um todo porque embora apontasse para Cristo não narrava a história de Cristo então Márcio foi o primeiro a sugerir isso o primeiro de que se tem registro a sugerir isso ele na realidade não sugeria o livro que ele conheceu hoje não ele sugeria o evangelho de Lucas mais as dez cartas de Paulo ele sugeriu os pais da igreja de maneira correta disseram assim os líderes religiosos da época que eu estou chamando de pais da igreja de maneira correta viram aquilo e disseram não a gente não pode abandonar o antigo testamento o antigo testamento faz parte do cristianismo o cristianismo não é uma ruptura com o judaísmo mas sim é a completude do judaísmo o cristianismo não é dizer que o judeu está superado não é que o que o judaísmo aquilo para que o judaísmo apontava se realiza em Cristo então os pais disseram não você tem que não pode abandonar o antigo testamento e interessante que esse rapaz que defendeu a criação de um bloco de texto genuinamente cristão foi considerado herege mas sendo considerado herege ou não a cimento estava plantada a cimento de identificar que textos que textos estavam sendo já gradativamente considerados como sagrados pelo povo no caso específico pelos cristãos já estava plantada eu disse para vocês que alguns escritores não cristãos já identificavam que eles que os cristãos nas suas reuniões utilizavam já textos que hoje são do novo testamento como é que Luciano se referia às reuniões dos cristãos dizia eles usam os livros proféticos se referindo ao antigo testamento e também as memórias dos apóstolos se referindo ao evangelho então essa essa semente da declaração de um documento sagrado cristão estava plantada independentemente de Márcio ter sido considerado um herege o fato é que pensadores posteriores e em especial o teófilo que é muito conhecido teófilo de Antioquia Antioquia é muito conhecido ele começou a expandir essa ideia de uma semente genuinamente cristã dizendo que as pessoas estavam reconhecendo não apenas o evangelho de Lucas e as dez cartas de Paulo mas todos os quatro evangelhos já começou a abranger mais os quatro evangelhos e assim foi sucessivamente essa ideia foi progredindo o que é interessante é que havia esse debate sobre que textos que eram escritos depois de Cristo estavam alimentando a fé cristã estavam alimentando a certeza de que Cristo era a revelação do Deus vivo essas listas de textos começaram a aparecer pessoas começaram a ter ideias diferentes textos começaram a aparecer um pensador um homem muito importante na criação da igreja chamado Irineu Irineu viveu nasceu no ano 130 depois de Cristo aí ele já sugeriu aqui ó que deveria adicionar a primeira de Pedro a primeira de João Apocalipse a deveriam ser acrescentados a esse grupo me permitam esse parênteses que eu falei da última vez eu quero repetir aqui pra vocês a maneira de se referir corretamente aos textos né isso é muito importante se vocês quiserem por exemplo as dez cartas de Paulo são escritas às igrejas então se você vai ler se você lê primeira aos coríntios foi a primeira epístola a primeira carta aos coríntios agora se você vai ler por exemplo primeira de Pedro como foi escrita por Pedro primeira carta de Pedro então de forma diferente você dizer você diz primeira de Pedro mas você diz primeira aos coríntios só pra dizer entendeu então tem muitas coisas assim mas interessante que alguns passaram a indicar até alguns livros que não foram com o tempo não foram aceitos tem um livro muito conhecido que não faz parte da bíblia hoje que era chamado Pastor de Ermas que é um livro escrito por um escravo liberto que segundo ele teve umas revelações que foi por alguns sugerido pra fazer parte desse novo testamento só que aos poucos ele não foi incluso no novo testamento inclusive tem um pensador que a princípio disse vamos incluir o livro Pastor de Ermas aí depois ele disse não, não, não eu estava errado não inclua não tira esse livro aí que é o o tertuliano eles vamos incluir depois diz não, não inclua mais não enfim então você tem essas listas chegando essa discussão entre os intelectuais o tempo passando e as pessoas lendo o material que aparecia identificando em alguns deles um caráter de sobrenaturalidade de inspiração divina e passando a usar esses textos nas suas reuniões sagradas de fato até que chegou o grande Origenes ele fez o seguinte depois eu vou fazer o seguinte eu vou identificar aqui quais são os livros que a maioria das pessoas estão utilizando como sagrados e vou identificar quais são aqueles que uns utilizam outros não ou seja ele disse eu vou separar em duas listas o cara tem uma cabeça analítica uma cabeça acadêmica ele diz assim eu vou separar em duas listas uma lista eu vou botar o livro que não tem discussão todo mundo quase aceita como inspirados na outra eu vou botar o livro que tem discussão para a gente ver então Origenes ele faz essas duas listas a lista que ele faz dos livros que já estavam sendo aceitos ele coloca os quatro evangelhos as 14 ele diz assim 14 cartas de Paulo interessante porque eu tinha falado 10 cartas de Paulo a igreja no novo testamento nós temos 10 cartas de Paulo que são escritas as 7 igrejas que ele fundou aí eu tinha dito Paulo escreveu mais cartas para essa igreja eu tenho certeza que sim não aprove a Deus que elas ficassem no novo testamento por quê? porque a inspiração não está no autor mas está no texto quer dizer que toda a carta que Paulo escreveu era inspirada não não necessariamente essas que a comunidade foi gradativamente reconhecendo como inspirada são as 10 cartas as 7 igrejas mas fora ela nós temos 3 cartas de Paulo no novo testamento que não são direcionadas a igrejas que é 1ª e 2ª a Timóteo e Tito ou em inglês é Titus e Tito que são cartas que são que falam inclusive nós vamos estudar essas cartas aqui na nossa comunidade nas pessoas que trabalham conosco aqui para para fazer a obra de Deus aqui nessa igreja então nós temos 1ª e 2ª Timóteo e Tito são cartas que Paulo escreve as pessoas que trabalham na obra de Deus são cartas que nós podemos definir como pastorais então nós temos as 10 cartas de Paulo à igreja mais as 3 que são 2 a Timóteo e 1 a Tito fica 13 e a 14ª que Origenes considera hebreus hebreus eu não sei o autor de hebreus eu não digo é Paulo eu não digo que é Paulo eu acho que não é sinceramente a grande parte dos estudiosos tem uma dúvida agora tem alguns que dizem que é Paulo se eu tivesse que marcar um negócio de múltipla escolha eu dizia que não era para Deus corrigir por que? porque o estilo de hebreus é muito diferente das cartas de Paulo embora o assunto seja condizente com as cartas de Paulo o hebreus é mais uma carta de reavivamento da fé hebreus carta muito bonita mas eu não acho que é de Paulo e quando eu me refiro a hebreus eu falo assim segundo o autor de hebreus eu não digo quem é porque não é pacífico entre os estudiosos quem foi o autor de hebreus agora isso é um problema para a carta ser identificada como de inspiração? não porque a inspiração não está no autor mas está no texto então mas origem se considerava como sendo de Paulo por isso que ele diz as 14 cartas de Paulo então origem na lista que ele colocou de livros aceitos nós tínhamos aqui os 4 evangelhos Mateus Marcos Lucas e João as 14 cartas de Paulo que ele considerava as 10 cartas escritas em 7 igrejas mas as 3 cartas pastorais 1 e 2 a Timóteo e Titus e hebreus aí ele considerava também o livro de Atos o livro de Atos muito cedo já foi considerado como carta inspirada logo depois dos evangelhos porque Atos é como se fosse o evangelho de Lucas parte 2 é um livro do evangelho de Lucas parte 2 então Atos 1 de Pedro 1 de João e Apocalipse então esses livros aí por origem ele colocou na lista dizendo que esses livros as comunidades já estavam bem tranquilas dizendo que era texto inspirado textos inspirados então nós temos os 4 evangelhos as 14 cartas de Paulo 1 e 2 Timóteo Tito aí Atos 1 de Pedro 1 de João e Apocalipse Apocalipse é escrito também por João certo? Apocalipse de João inclusive João entre os apóstolos é o único que não foi morto o único todos os demais foram assassinados mortos João não foi João teve uma pena de morte que foi convertida em restritiva de liberdade e ele foi preso convertido em pena de prisão e ele foi preso numa ilha na ilha de Pátimos onde ele ficou lá onde inclusive escreveu Apocalipse mas João não foi morto então João a primeira de João e Apocalipse também eram consideradas aqui aí ele colocou a outra lista os livros que eram em debate aí ele colocou Tiago a segunda e terceira carta de João Judas segunda de Pedro aí colocou duas cartas que eram debatidas que no final não foram consideradas no novo testamento que era aquela que eu falei aquela do escravo que é pastor de Ermas e a carta de Barnabás elas não foram consideradas no final como no antigo testamento aí pessoal aí depois disso aqui vem aquela história da criação da igreja imperial a igreja imperial que é a igreja católica apostólica romana é criada por Constantino no ano 320 tanto 330 Constantino começa 325 Constantino faz o seguinte ele diz o católico o cristianismo será a religião oficial do Estado cria-se aí a chamada igreja católica apostólica romana a religião o cristianismo passa a ser a religião romana passa a ser a religião do Estado e isso aí muda muita coisa né perseguição em relação a perseguição em relação a várias outras coisas para o lado bom e para o lado ruim mas temos depois como consequência disso a criação da bíblia traduzida para o latim que é pela igreja imperial e por fim o que acontece é o seguinte quando Jerônimo ele vai traduzir a bíblia ele ele usa uma identificação de alguém da igreja que havia feito essa identificação de quais livros estavam sendo utilizados de uma pessoa chamada Anastácio Anastácio que foi até um bispo de Alexandria então Anastácio ele escrevia cartas a algumas igrejas que ele supervisionava e ele dizia o seguinte que há vários livros que você pode ler que são literatura interessante mas inspirado inspirado mesmo Anastácio dizia a comunidade só considerou esses 27 livros aí ele cita ele coloca os 27 livros que ele identificou Anastácio já depois da criação da igreja imperial que ele considerou como os livros que a comunidade cristã considerava como inspirados então Anastácio ele cita depois quando Jerônimo vai traduzir eu falei para vocês que quando Jerônimo foi traduzir a Vulgata que é a tradução para o latim ele utilizou o antigo testamento que os judeus dizem que era o antigo testamento que foi no concílio de Jâmnia no ano 90 depois de Cristo e quando ele foi traduzir o novo testamento ele utilizou a mesma lista que Anastácio colocou então ficou esses 27 ficaram esses 27 livros mas eu acho que teve um fato que foi muito importante como reconhecimento realmente dos 27 livros que se deu quando a primeira bíblia foi publicada realmente quando a primeira bíblia foi publicada já quem inventou a imprensa foi Gutenberg né então quando você teve a massificação das publicações que antigamente antes de Gutenberg antes do ano 1400 e tanto pra você ter uma bíblia só se você fosse muito rico tem que ser muito rico pra ter uma bíblia porque uma bíblia era um trabalho de um copista que passava anos e anos copiando aquilo ali é por isso que nós temos tantos manuscritos hoje ainda existem 5.686 manuscritos das 20 mil linhas do novo testamento os 27 livros do novo testamento 5.686 manuscritos que sobreviveram isso porque as pessoas copiavam copiavam tinha que ser muito rico pra você ter um manuscrito desse muito rico que era um trabalho manual depois da invenção da imprensa nós temos ainda não tão comum como hoje em dia que você consegue comprar uma bíblia de um preço razoável não uma bíblia dessa toda chique mas uma bíblia comum você consegue comprar por um preço razoável e se você não conseguir se você chegar numa igreja qualquer se você for pedir eu tenho certeza que as pessoas se mobilizarão se você chegar e disser pra ele não tem dinheiro pra uma bíblia alguma igreja dessa aí vai lhe dar uma bíblia aqui a gente eu primeiro como diz aquele personagem eu garanto se vier aqui a gente dar uma bíblia ninguém vai ficar sem bíblia porque não tem dinheiro então hoje está comum mas na época não era assim mas com Gutenberg isso começou a ficar melhor então em 1456 1456 nós tivemos a publicação da primeira bíblia e a primeira bíblia a ser publicada pessoal foi publicada a tradução que Jerônimo fez para o latim foi a Vulgata em 1456 ele publicou a Vulgata tradução para o latim então quando ele publicou ele meio que realmente sacramentou a bíblia que o povo vai ler realmente o povo as pessoas reconheceram realmente que a inspiração só existe nesses 27 livros então publicaram essa bíblia não tinha capítulo verso não tinha nada disso você sabe que a bíblia não foi escrita assim não capítulo 1 verso 1 verso 2 não tinha nada disso eram textos cartas livros não tinha nada disso essa divisão meus queridos por capítulo verso só se deu no século 12 no século 12 foi que começaram a a fazer essa divisão muito por obra de um francês chamado Roberto Etienne Roberto Etienne Roberto Etienne foi ele que dividiu vamos dizer assim a bíblia em capítulos e versos essa divisão a bíblia a primeira bíblia publicada foi por Gutenberg né em 1456 só no século 12 é que teve essa século 12 acho que é século eu vou confirmar na próxima aula mas acho que século 12 eu não me engano acho muito tarde mas talvez seja mas essa divisão por capítulos e versos traz uma grande vantagem e traz algumas desvantagens também né mas ela não foi sempre assim qual é a grande vantagem de você ter uma bíblia dividida por capítulos e versos é que você identifica facilmente o texto a quem você está se referindo né de acordo com primeira de Pedro capítulo 2 tal de acordo com Apocalipse capítulo tal de acordo com Malakias de acordo com Gênesis é muito bom qual é o grande problema dessa divisão que vocês tem que estar atentos essa divisão não é feita sempre de maneira que uma ideia ideia está completa no verso não o que eu quero dizer com isso tem gente que lê um verso pronto acha que aquilo ali o que entender dali está valendo isso é um problema por quê? porque se você só lê uma frase do texto muitas vezes você tira o texto do contexto e você entende do jeito que você quiser aquilo é uma carta então se você tem que ser o verso é uma benção é muito bom mas você tem que ser cuidadoso saber que aquela divisão não é feita de maneira que se você ler um verso pode entender não pelo menos leia dois versos acima e leia dois versos abaixo para pelo menos você ter uma ideia do que está falando então esse é um problema bem importante que tem então meus queridos é isso isso que vocês tem de saber primeira coisa fazer os pontos mais importantes agora primeira coisa a bíblia não é decidida de uma hora para outra para dizer que é que não é a bíblia como nós temos hoje com os 39 livros do antigo testamento 27 do novo testamento só vai ser mais ou menos entendida como um consenso ela toda no século 4 no século 4 aqui nós temos mais ou menos um consenso antes as pessoas já liam os livros mas essa bíblia que temos hoje com os 39 livros do antigo testamento 27 do novo testamento só no século 4 a igreja católica adiciona mais esses 7 livros e mais alguns trechos só no ano no ano de 1546 mais de 10 séculos depois da bíblia já ter sido considerada como um texto um livro fechado e ela chama isso de segundo cânone tanto que ela chama deuterocanônicos deuterocanônicos quer dizer segundo e a bíblia é portanto um processo de identificação de quais livros foram verdadeiramente escritos por Deus com o passar desses anos todos desses séculos todos as pessoas tendo as suas vidas transformadas lendo cada vez mais a bíblia e sabendo que ela tem um poder não apenas de informativo mas um poder transformativo na vida das pessoas cada vez mais esse cânone foi estabelecido e hoje mais do que nunca está claro que o cânone é fechado você não pode adicionar mais nada não é uma obra em construção não é uma obra aberta que vamos fazer um puxadinho agora vamos construir um quarto no Senhor não é a obra está completa não pode se adicionar pode achar o livro que for não vai mais fazer parte da bíblia a bíblia é um trabalho terminado fechado 66 livros 39 do Antigo Testamento 27 do Novo Testamento escritos por cerca de 40 autores 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento 9 escreveram os 27 do Novo Testamento livros tão interessantes sobre aspectos totalmente diferentes da fé já falei pra vocês livros escritos em lugares totalmente diferentes mas que trazem uma só mensagem livros escritos em desertos livros de Moisés livros escritos em palácios livros de Salomão livros escritos em prisões como algumas cartas de Paulo como o próprio Apocalipse de João que foi escrito na Ilha de Pátamos escrito em prisões livros com funções diferentes propósitos diferentes mas todos eles encontrando uma só unidade que é a mensagem de que Cristo é a chave interpretativa de todo esse texto isso é interessante Cristo ele passa por todos 66 livros mesmo no livro do Antigo Testamento que a gente faz aqui no culto é isso é mostrar todos os antigos você vê a Arca de Noé é uma tipificação de Cristo a Torre de Babel se une com a história de Pentecostes que tudo é uma unidade de som isso é que é impressionante e a chave para você interpretar a Bíblia corretamente é você sempre olhar e ler a Bíblia entendendo que toda ela aponta para uma pessoa chamada Jesus de Nazaré Jesus Cristo não é porque ele é uma pessoa muito importante não é porque ele é um grande professor não é porque ele foi um grande não é porque ele é Deus é por isso Cristo é quem é não é porque ele fez não é porque ele é Deus se ele não fosse Deus isso aqui tudo seria idolatria se Jesus não fosse Deus a gente estava idolatrando um homem não a Deus que o povo judeu a origem do cristianismo sempre diz foi isso nós temos que adorar a Deus o único verdadeiro Deus e é isso que fazemos no cristianismo quando adoramos a Cristo porque ele é o mesmo Deus que criou os céus e a terra o mesmo Deus da primeira fase de Gênesis é Cristo qualquer outra pessoa que não seja Deus se você adorar pode ser seu filho seu pai ou pode ser uma coisa pode ser o dinheiro pode ser a sua profissão pode ser qualquer outra coisa que você adorar que não seja o único e verdadeiro Deus que encontra carne em Cristo é idolatria e é algo muito grave aos olhos do Senhor então é isso que o judaísmo tem plantado e o cristianismo segue inclusive a própria bíblia se confunde com Cristo é também interessante isso que eu tenho que falar para vocês uma coisa muito interessante quando nós lemos a bíblia nós estamos lendo Cristo porque a bíblia também é a palavra é o logos e foi o logos que nasceu como Cristo não existe cristianismo sem a bíblia não existe cristianismo sem Cristo isso é muito legal a bíblia é a maneira de como Deus se revela ao homem que também é Cristo que é a maneira de como Deus se revela ao homem então também a própria bíblia não pode ser separada da fé cristã então a bíblia é para o cristão a palavra de Deus a palavra sem erro a palavra inerrante a palavra perfeita de Deus na próxima aula o que é que nós vamos ver nós vamos ver finalmente estudar os apócrifos eu vou falar sobre cada um deles rapidamente mas vou falar mais sobre os apócrifos vou continuar o que eu falei na última aula de como Cristo via o antigo testamento porque o próprio Cristo falava bem do antigo testamento reconhecia o antigo testamento tanto que ele disse eu não vim para abolir vim para cumprir vamos falar de como o novo testamento cita o antigo testamento vamos falar de como eles dois se correlacionam então por agora eu vou encerrar e vou abrir caso alguém tenha alguma pergunta ou comentário porque nós temos ainda uns 10 minutinhos para que na próxima aula eu possa entrar nesse novo assunto tchau tchau tchau